Olá, meu nome é Silvia Guiral e hoje nós vamos fazer uma página discreta utilizando vários furadores da Toque Cree. Primeiro eu vou utilizar uma folha de base, aqui eu vou usar também a guilhotina. Então eu vou retirar aqui o código de barra, vou posicionar aqui, quando eu utilizo a guilhotina pela primeira vez, ela já faz uma marquinha na borrachinha que tem aqui, então é só posicionar nessa marquinha e cortar. E aí eu vou retirar. Esse papel ele é 30,5 por 30,5, então é uma medida padrão para os álbuns também, então onde você procurar a folha lisa ou a folha estampada, ela sempre vai ter a mesma medida de 30,5 por 30,5. Então a nossa base vai ser essa daqui e eu vou utilizar alguns furadores, vou mostrar para vocês hoje, alguns furadores. Eu vou começar aqui com esse que é o 360, ele é um furador que ele faz um efeito super legal e ele tem uma regrinha, então para trabalhar com ele eu preciso cortar o papel com 6 polegadas, um quadrado de 6 polegadas. Então eu vou virar aqui novamente na minha guilhotina e vou cortar aqui. Viro o papel, posiciono e corto. Então ele vai ficar um quadrado. A folha de scrap você consegue fazer 4 quadrados dessa medida. Então eu vou posicionar, encosta bem o papel aqui no fundo e vou apertar. Furei. Aí eu vou retirar aqui, vou virar esse papel, vou encostar lá novamente no fundo e vou furar. Vou repetir esse processo 4 vezes. Ou seja, um em cada ponta, né? Então, ele vai ficar dessa forma. Eu vou virar o papel e vou cortar as outras 4 pontas. Então eu vou pegar esse quadradinho aqui, encostar e vou furar. Sempre ele fica esse quadradinho aqui dentro do furador. Então é importante a gente retirar para não emperrar o furador. Então eu vou fazer a mesma coisa nas 4 pontas, olha. Então ele vai formando o desenho. Por isso que ele chama furador 360, porque ele faz todo o contorno do papel. Então ele vai ficar dessa forma. Muito legal, né? Então quando eu quero fazer ele todo o quadrado, é 6 polegadas por 6 polegadas. Ou seja, 15,2 por 15,2 centímetros. Então aqui vai ser a moldura para foto, que nós vamos utilizar aqui na página de Scrap. Eu vou utilizar também alguns retalhos de papéis. Então, quando nós falamos de página de Scrap, nós usamos bastante retalhos de papel. Então eu vou cortar aqui. Uma tira aqui de 10 centímetros. Por 20. Então vai sobrar esse quadradinho aqui de 10. Aqui eu vou utilizar uma outra estampa de papel. Então assim, eu sempre utilizo de 3 a 4 estampas de papel numa página de Scrap. Então eu vou utilizando retalhos. E vou sobrepondo. E aí daqueles retalhos vão sobrar mais retalhos. E aí a gente vai trabalhando. Então Scrapbook é isso, né? São retalhos de papéis que você vai montando o seu trabalho. E vai formando a sua página de Scrap. Então, eu sempre vou posicionando os papéis. Então eu coloco um papel aqui. Aí eu venho, coloco a foto. Aí eu quero colocar esse mais aqui. Aí pode ser esse aqui embaixo. Aí eu, de repente, eu quero mudar. Eu posso pôr esse daqui mais deitadinho aqui. Posso colocar esse de bico. Então assim, a criatividade vai surgindo também de acordo com a disposição das fotos. Então, por exemplo, eu poderia colocar mais uma foto. E aí mudaria esse layout da página de Scrap. Então, tudo isso vai depender também da quantidade de fotos que você quer trabalhar. Então, eu vou dar uma viradinha aqui. Vou colocar esse aqui na minha foto. E esse daqui eu vou colocar aqui em cima. Então, o layout da página vai ser esse daqui. Aí agora eu vou definir o que vai ficar em relevo e o que eu vou colar com a cola. Então, quando você faz um álbum de Scrap, a gente tem que tomar um pouco de cuidado também neste relevo em excesso. Por quê? Porque vão várias páginas dentro do álbum. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso também. Para o álbum não virar uma boca de jacaré. Ou seja, ele ficar muito aberto devido ao relevo que você vai trabalhar nas páginas. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado também. Geralmente, eu uso o relevo nas fotos porque é o que eu quero destacar. Mas aí vai questão de gosto mesmo de cada um. Então, eu vou colar aqui e eu vou colocar somente o que nós fizemos aqui com o furador 360 com a fita banana. Então, vamos lá. Vamos colar. A quantidade de cola é mínima. Todos os papéis são dupla face. A Toque Crie hoje tem uma linha bem grande de papéis. Então, todos os papéis são dupla face. Então, até quando sobra retalhos, você pode usar o outro lado. Eu gosto também de fazer bastante página dupla. Então, quando você faz essa página, ela vai sobrar retalhos. Então, geralmente, eu divido fotos, separo fotos para poder fazer duas páginas. Então, esses retalhos que sobraram dessa página, eu já uso na do lado. Então, geralmente, no meu álbum, eu faço páginas duplas, que aí eu aproveito todos os retalhos e separo fotos para aquilo. Então, quando você abre o álbum, você tem a mesma estampa dos dois lados. Virou a página, aí você já tem mais outro tema, mais outra cor. Então, eu acho que fica mais harmonioso o álbum. Quando vocês começarem a fazer, vocês vão sentir essa necessidade ou não. Vai de cada um. Eu gosto de fazer página dupla. Você pode também fazer quatro páginas. Eu não gosto muito de misturar muita estampa quando uma está do lado da outra. Mas é um gosto pessoal meu, que aí vocês vão, conforme for fazendo, vocês vão sentir a necessidade ou não. Bom, a quantidade de cola é mínima. Então, eu passo só em volta um risquinho no meio. Não precisa ser uma quantidade tão grande. Então, eu vou colar aqui. E a nossa foto, né, que seria aqui, eu vou colocar a dupla face, que é a pré-cortada, essa daqui. Então, ela é uma dupla face espuma. Ela tem uma altura. E eu vou colar aqui uma em cada ponta. Quantidade também não precisa ser exagerada. A gente coloca um em cada ponta e uns dois assim no meio, pra dar estrutura. Porque, geralmente, quando a pessoa vê alguma coisa em relevo, ela quer colocar a mão. Então, a gente sempre coloca no meio pra não afundar o trabalho e não estragar. Então, eu vou colocar aqui. Ela já dá um efeito diferente aqui. Vou trabalhar nessa página também, um furador, que ele chama cantoneira entalhe. Que é esse daqui. Então, no outro vídeo, nós trabalhamos ele com envelope. Agora, eu vou trabalhar fazendo um laço. Então, ele tem mais uma função aí, pra vocês trabalharem, além do envelope. É muito simples de fazer e dá um efeito super bacana também. Eu vou utilizar o papel cardstock bolinha, que é esse daqui. Eu vou cortar dois centímetros e meio na largura do papel. Então, eu vou colocar aqui. E vou cortar dois e meio. Essa medida foi a medida que eu achei que ficou melhor pro tamanho do furador. Se você quiser fazer ele maiorzinho, pode fazer. É que eu achei que essa medida, ele fica mais bonitinho. Um pouco maior, fica um pouquinho quadrado. Eu já não gostei muito, mas vai questão de gosto mesmo. Pode ir aí testando vários tamanhos na largura do papel e fazer o seu laço, aí, de acordo com o seu projeto. Bom, então, eu tenho aqui uma tira de 30,5 por 2,5 de largura. Eu vou dobrar ela ao meio. Primeiro, a gente vai marcar. Então, eu dobrei. Fiz um vinco aqui no meio. Então, eu vou pegar essa ponta, vou trazer aqui até o vinco, que eu acabei de fazer, e vou apertar novamente. Então, fiz dois vincos. Agora, eu vou trazer a outra ponta e vou vincar aqui também. Então, eu tenho três vincos no papel de 30,5. Aí, eu vou pegar esse furador, ele tem dois lados. Tem o lado que arredonda e o lado que faz o laço. O lado que faz o laço é esse daqui, que tem as duas orelhinhas no furador. Então, eu vou posicionar o vinco no meio do furador aqui. Então, eu vou furar e ele vai fazer o corte. Vou fazer novamente aqui no outro vinco e no outro. Então, eu vou fazer primeiro um lado, viro esse papel e vou fazer do outro lado. Eu tô encostando o papel até o fundo, tá? Então, dos dois lados, eu encostei o papel bem no fundo do furador. Então, foi uma medida que eu achei que ficou o laço harmonioso e que também eu consegui entrar com o furador sem que um corte interferisse no outro. Na lateral aqui do papel, eu vou furar, mas agora de frente, a pontinha dele. Então, furei aqui. E furo do outro lado também. Dos dois lados. Agora, eu vou pegar a dobradeira, que é essa ferramenta aqui. Então, ela ajuda bastante. A gente usa bastante no escreve, em cadenação. Ela é de um material próprio pra você trabalhar com papel. Então, ela quebra a fibra do papel sem deixar o papel todo marcado. Então, eu venho e passo aqui, levemente, pra dar o arredondado do laço. Então, eu passo só aqui nos dois do meio. Aí, eu vou passar cola no centro aqui. E vou colar. Dá uma seguradinha. Segurar mais um pouquinho aqui. A gente tem o laço pronto. Super rápido de fazer. Tranquilo. Dá pra fazer rapidinho. E aí, eu venho aqui e posso enfeitar essa página aqui embaixo. Então, eu vou colar. Eu nem vou retirar aqui o código de barra, porque não tem necessidade. Ele não vai aparecer. E aí, eu vou colar aqui. Além do laço, nós vamos utilizar também os furadores de flor de Sakura. Então, eu vou trabalhar com esses dois furadores aqui. Que são furadores que são lançamento. Então, é uma flor super fácil de trabalhar. Ela já vem com detalhe, mas fácil de você dar o formato nela. Então, ela é bem prática. Quando a gente quer fazer uma coisa mais rapidinha, então, a gente trabalha com ela, que é melhor. Bom, nesse papel, que é o mesmo cardstock bolinha que eu fiz o laço, eu vou cortar aqui duas vezes no extra gigante, que é esse daqui. O verdinho. Então, furador Sakura, extra gigante. Vou furar aqui duas vezes. E vou furar aqui naquele, no perolado lilás, quatro vezes aqui. Vou furar mais uma, que eu vou fazer uma flor a mais. Então, vamos furar cinco vezes. O ideal aqui é você furar sempre com a palma da mão em cima da mesa, para que o desgaste do furador seja igual em todas as partes. Então, essa informação é importante, porque você não desgasta o seu furador com facilidade. E ele tem um tempo de vida útil maior também. Caso você tenha algum furador que já esteja emperrado, eu dou uma dica, assim, de passar um óleo. Ele é um óleo que vende nessas casas de ferragem. Ele serve para fechadura. Então, você pode utilizar também ele. Existe um silicone também, que é para fechaduras, que você consegue também utilizar aqui dentro. Mas, o que eu mais indico mesmo, é o pó de grafite, que ele limpa mais rápido o furador. E é uma manutenção. Então, de três, três meses, mesmo que o seu furador não esteja emperrado, é importante você fazer essa manutenção. Que aí, o tempo de vida útil dele vai ser bem maior. Aqui, eu vou fazer a flor com um detalhe a mais. Então, ela já é muito bonita. Já daria para trabalhar tranquilamente assim. Mas, eu quero dar um movimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar cada pétala para poder fazer esse volume e deixar ela mais bonitinha. Olha só. Então, eu consigo deixar ela com relevo, com movimento. E, por ela ter esse recorte na pontinha, ela facilita demais na hora de fazer aqui. Então, rapidinho a gente faz. É bem simples de fazer. De repente, você quer fazer aí na sua casa, com seu filho, né? Com as crianças. Então, é super gostoso de fazer uma flor fácil. E elas vão ficar super felizes de fazer um álbum aí de scrap, utilizando os furadores, né? Criança adora furador. Bom, então, aqui eu finalizei. Já vinquei todas elas, né? Apertei todas elas. Então, agora eu vou sobrepor. Então, eu vou colar com a cola. Aqui é importante fazer com a cola essa parte. Por quê? Porque ela já está com relevo. Se eu colocar muita fita banana, além do relevo que nós acabamos de fazer, colocar mais a fita banana, vai ficar demais e o relevo se perde. Então, a partir do momento que eu colo aqui, ela mantém o relevo que eu fiz. Então, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, que às vezes a gente acha que fita banana só dá relevo, mas às vezes ela dá o efeito contrário. No caso da flor, é isso que acontece. Então, a gente vai trabalhar com a cola aqui, sem a fita banana. Então, eu vou colar aqui uma pequenininha no miolo da outra e aqui eu faço duas pequenininhas para compor aqui. Eu também vou utilizar esse furador também, que é um lançamento de passarinho. Acho que fica super lindo você colocar flores e misturar com pássaros. Então, eu vou furar ele aqui. Olha que lindo que ele é. Então, você pode trabalhar. Passarinho está muito em alta também. Serve para fazer vários temas de páginas e tudo mais. Então, aqui eu vou compor. Então, esse quadrado aqui, ele vai servir... Quando a gente faz uma página de scrap, a gente pensa um pouquinho como a gente vai dispor e também se você quer escrever. Então, é importante também a gente escrever na página, porque quem está vendo o álbum não sabe o que está acontecendo ali naquela foto, a data da foto. Então, isso é importante. Então, aqui nesse quadradinho vai o título ou o tema. Na hora que eu dispus os papéis, eu pensei nessa parte para escrever. Então, eu vou deixar esse espaço livre e vou colocar a florzinha aqui na parte de baixo. Então, eu vou colar aqui. Vou colocar a fita banana na maior e na menor eu vou colar com cola para ficar com relevo diferente um do outro. E o meu passarinho, vou colocar ele do lado verde para ele aparecer mais. Vou colocar ele como se ele estivesse aqui na florzinha. Aí, no miolinho da flor, a gente pode utilizar essas florzinhas. São florzinhas que já são prontas. Eu vou colocar essa aqui, meio avermelhada, que aí ela dá um efeito aqui. Ela enriquece o nosso trabalho. Então, vou colocar assim. Então, foto aqui. E a gente chama de texto ou journaling. Como é uma técnica que vem dos Estados Unidos, Então, em muitas revistas é chamado esse texto que a gente coloca aqui na página de scrap de journaling. Então, é o journaling que, traduzindo, é o que você vai escrever sobre a foto ou o lugar, a data. Ou seja, é uma informação que você queira dar para a pessoa que está vendo o seu álbum Sem você precisar ficar editando, relatando tudo o que está acontecendo. Então, aqui é a informação, a foto e a decoração. Espero que vocês tenham gostado. Venha nas aulas de scrapbooking aqui na Selga. Separe as suas fotos e faça um lindo álbum. E aí